Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se um cristão não deveria trabalhar, não poderia ter uma ocupação ou trabalho secular, mas deveria dedicar-se única e exclusivamente ao Evangelho. A dúvida surgiu depois que você leu o versículo em 2 Timóteo 2, 4, que diz A resposta imediata é não. Você não deve deixar de trabalhar, pois a mesma Bíblia ensina que devemos trabalhar. E a passagem abaixo, a seguir, escrita pelo mesmo apóstolo Paulo, mostra muito bem isso, 2 Tessalonicenses 3, 7 a 12. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar-des. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Há cristãos que se ocupam exclusivamente da obra do Evangelho porque Deus assim o sustenta para este fim. Eles esperam em Deus sem pedir dinheiro a ninguém e mesmo assim Deus o sustenta. Outros, como Paulo, gastam parte do seu tempo com o trabalho secular e parte com a obra de Deus, pois Deus proveu o suficiente para o seu sustento. Hoje surgiu uma terceira classe, que é a dos religiosos profissionais. Aqueles que descobrem que abriu uma igreja se tornou um grande negócio e fazem isso com o espírito mercenário. Aí eles passam a obrigar seus seguidores a custear um estilo de vida que geralmente é muito mais caro do que o dos próprios membros da sua congregação, que trabalham duro para pagar os caprichos do dito pastor ou pastora. O negócio igreja acabou sendo tão lucrativo que hoje existe uma alcateia imensa dos que entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré, como fala Judas 1.11. O caminho de Caim é trilhado por aqueles que pregam que a salvação depende de algo que você faça, das suas contribuições em tempo e dinheiro para a igreja, a igreja desses mercenários. O engano do prêmio de Balaão é a ganância dos que não têm escrúpulos em causar dano àqueles que são do Senhor, se isso distorcer algum lucro. Balaão havia sido contratado cinco vezes por Balaque para maldiçoar Israel e estava bem disposto a fazer isso pelo dinheiro. Porém, na hora, Deus mudou a maldição em bênção para Israel e juízo para Balaão e para o seu contratante, o seu patrão. Os que pereceram na contradição de Coré, a terceira classe que fala aqui, são os que usurpam para si uma posição que Deus não lhes otorgou. Foi o que fez Coré, questionando a liderança de Moisés e Arão e, com isso, angariando seguidores para segui-lo. Mas, voltando à sua dúvida, talvez outra tradução esclareça que a questão está não no trabalho secular, mas em ser enrolado ou embaraçado pelo trabalho secular. Veja como está na versão Almeida corrigida. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, a prioridade do soldado deve ser aquele que o alistou para a guerra. No caso do cristão, ele foi alistado por Cristo para o bom combate. E isso envolve todos os aspectos da carreira cristã, como o amor e o cuidado que ele deve ter à família, aos amigos, também a diligência com que deve cumprir suas responsabilidades profissionais. Um soldado que se comporte de maneira irresponsável irá prejudicar a imagem da sua pátria, que é aquele que o alistou. Um cristão pouco dedicado fará o mesmo com Cristo. Nós encontramos entre os primeiros cristãos muitos que tinham trabalho secular e ao mesmo tempo estavam empenhados na obra do Evangelho. Paulo era um deles, pois sua profissão era fabricar tendas. Mas veja o exemplo do soldado, veja que o exemplo do soldado é apenas o primeiro que Paulo usa, porque ele é seguido de outro exemplo, do esportista e do lavrador. O soldado está sempre pronto a cumprir ordens, e mesmo quando cuida de seus afazeres familiares ou profissionais, basta uma convocação para ele correr e defender a sua pátria. No Brasil, todos os disponíveis para o combate, mesmo quando não estão mais servindo as forças armadas, são chamados de reservistas, porque eles estão na reserva. O exemplo seguinte é o do atleta. Assim como o cristão deve estar sempre alerta para servir, como faz o soldado, não se deixando embaraçar pelas coisas desta vida, o atleta tem no alvo a sua completa atenção. Você nunca viu um corredor nas Olimpíadas olhando para o lado, e ocupado com a plateia. Se ele fizer isso, ele cai, ele olha para frente, para a linha de chegada. No caso do atleta, o ensino para o cristão é que ele deve competir de acordo com as regras. Sendo assim, de nada adianta empenharmos nossos esforços naquilo que a palavra de Deus, que é a nossa regra, não ensinar. Aqueles que são empenhados em algum trabalho, abre aspas, religioso, fecha aspas, que não tem a respaldo bíblico, estão perdendo tempo. Finalmente é dado o exemplo do lavrador, no sentido de ser o primeiro a gozar dos frutos do seu trabalho. Mas ninguém se engane, o trabalho mais cansativo e que exige maior paciência é trabalhar na lavoura, de manhã até à noite. O envolvimento com as coisas de Deus exige diligência como de um soldado, foco e conhecimento das regras como de um atleta, e trabalho duro e paciência e persistência como de um lavrador. Legenda Adriana Zanotto